Fala gurizada, beleza turma? Como que cês tão? Tamo indo lá buscar a capota da S10, ó Ela ainda tá sem nada aqui atrás Vamos ver como que ficou o serviço Mostrar pra vocês o resultado Eu fui assistir, gurizada, não sei se vocês repararam Eu fui assistir o vídeo que eu fiz quando eu deixei lá E eu tava meio grogue, cara Não sei o que aconteceu, cês viram que eu tava meio Meio marcha lenta, achei porque era cedo E eu tava acordando ainda Daí ficou meio bosta O vídeo ficou meio, sei lá Meio retardado Bora lá, gurizada S10zão cheio de sujeira ainda Bagunçado que tá Mas nada não Eu era só na rua, gurizada Faz hora que a gurizada Não vê a S10zão Ela tá com saudade Vamos ver se essa rua aqui vira Vira Ó Toma Nunca fiz projetinho com a S10z dessas nove, hein? O que que cês me falam, gurizada? Comenta aí se cês iam gostar É que eu tô meio... É o que eu sempre falo Toda vez que eu pego ela pra andar Até agora que eu tô com a Amarok, gurizada Sinceramente O pessoal fala Ah, a Amarok não é caminhonete Mas compra um Amarok E depois anda em todas as outras A Amarok ela é fora da curva, entendeu? Todas elas tem semelhança Pode ser Triton Pode ser Ranger, S10, Hilux Você vê a semelhança de Frontier Aí se anda no Amarok O trem é diferente Não tô falando que é melhor Mas é diferente É outra pegada É outro motor É outra sensação É outra posição de dirigir Sabe? A visão que cê tem aqui, ó Os bancos, sabe? É outra coisa Então Qualquer coisa que eu for comprar Depois da Amarok Eu vou ter a sensação Que eu tô andando pra trás, entendeu? Mas eu não vou ficar aquela vida inteira Então uma hora eu vou ter que comprar outra coisa Então Depois dela o que anda mais é a S10, ó S10zinha dá trabalho pra Amarok original S10zinha bem enxipadinha Bem fardinha Dá trabalho pra S10z original Pra Zamarok V6 original Arrozinha esboracada Eu já fico pensando como tirar os barulhos Olha S10zão ali, ó Negózinho nosso, só que é flex Chegamos em grana tapeçaria A tapeçaria do seu Paulo, gurizada Todas as capotas, costura aqui Já fiz muito servicinho aqui com esse companheiro É o pai do amigo meu Bora mexer aqui na montagem da capota Aqui é baita Vamos ver Barrachinha zero Vamos esticar ela pra ver, né? Como que ficou Essa aqui é a parte da frente, ó Tô tentando achar onde que ficou pegando na lata dela Foi alguma coisa Alguma parte daqui, ó Acho que foi essa borracha aqui que ficou pegando Olha lá Graças a Deus Eles largou a mão disso Vai entrando aí na Minamá Aí Aí, ó Vou apertar os parafusos Vedou aqui Casou os buracos aí? Estava meio fora aqui já Ah, esses trens da Chevrolet É tudo meio fora, né? Perfeito, não Eu acho que ficou melhor Na verdade tinha que ser um Hã? Tinha que ser um Um coisa assim aqui Maior pra pegar aqui, né? Tinha que ter uma roelona, né? Grandona A cabeça desses parafusos aí, é Por isso que ela tem esse lado É que ela tava escapando já Ela afirma só no cantinho ali Ela não pega o buraco inteiro Novo naquele tempo Aham Aí a gente carregou um daquilo Hã? Meriva até na Na Nos Zói de De barro Eu prestava serviço Com a caramba De uma seguradora Ah, aí o senhor foi fazer o interior Desmontar, né? Que eles desmontavam Lavavam E mandavam lá Naquele leilão que tem em São Paulo Aham Né? Como é que os caras são fodas, né? Ah, mas no leilão vende mais barato, né? Por isso que eles vendem no leilão Lá o cara que vai arrematar Ele não vai saber o estado Que tava o carro, né? Eu acho que sabe, senhor Paulo Acho que eles avisam Que era de enchente Eu acho que na No documento do carro Fica aparecendo do que Que é o leilão, entendeu? Não sei se fala Que era de enchente Ou se fica só de seguradora lá Aquele último lá Parece que ele não tá querendo ir, né? Esse aí já foi Ele quase que escapa Do furinho dele ali, né? Deixa ele assim mesmo Esse aqui não pegou mesmo, não Pessoal tá jogando cacheta ali? Pessoal não Eu também jogo Mas jogo a hora que carro de noitinho É O senhor fica trabalhando aí E o pessoal fica jogando? É Na hora do almoço Às vezes eu jogo uma A gente trabalha meio sozinho, cara É bom que faz companhia, né? Companhia Às vezes eu preciso sair Não fica fechado aí Eles me respeitam muito, né? É hora que Vão parar, vão parar Não tem erro Nem discute Amigo é assim, né? Botar os ferrinhos ali Com a sujeirinha da linha antiga aqui Quando lavar vai sair essa poeirinha Oi? Ainda bem que ele tem uma trincadinha na frente É Quebrou um pedacinho aqui Mas não atrapalha não Porque o que segura é o pino Geralmente ele quebra aqui Tá vendo essa aula? É Aí não trava mais Essas pontas aqui não acha pra trocar se precisar Como que acha, Nass? Eu tenho uma opção de sucata aí Geralmente não é Isso que eu ia falar Só se pegar de uma veia, né? Nova não tem, não É Por isso que eu guardo as capotas veias lá em casa Pra tirar as partes Tá caro o capot desse aqui? Os caras falam original Mas de original não tem porra nenhuma Não, é Alguém que fabrica pra eles, né? Só que sai lá da indústria Sai montado, é Só isso que muda E não tem a marca escrita de quem fabricou Acho que o pessoal dá B Pra fabricar essas capotas aqui Porque essas aqui elas são diferentes, né? Por causa desse Esse fominho aqui Foi? Aí Maciozinho Fechar aqui Fecha ali atrás primeiro O cantinho Já encaixei aqui já Aqui, aí, ó Bem maciozinho Pronto É, eu vou falar com o meu pai Ver o que ele quer fazer Aí, turma Fechadinha Zero bala Montadinha Boa tarde Tendo um grauzinho no banco ali Que deu Descosturou um pedacinho ali Capotou na Jeta Zero bala E olha que original Trocadinho aqui, ó Dos dois lados Aqui que tava mais feio Chegou essa ideiazinha LT Flex aqui, ó Como que é bonitinha essa roda dela Ela veio com a rodinha 16 mais bonita Que a 16 da LT a diesel antiga Olha lá, ó Pinozinha dos 65, 70 70 Bonitinha essa roda, cara Eu gosto de roda prata E gostei do desenho dela Aí, ó É da frente nova já Mas a LT vieram com essa Eu não sei se ainda vem Porque mudou as rodas Das caminhonetes Das S10 É poucas que eu vejo Com essa roda aí É isso aí então, gurizada S10 Zona Zero De novo Resolvemos o B.O.zinho Vocês viram como que é fácil Inscreve aí no canal Turma Ativa o sininho Pra receber notificação Quando sair vídeo novo Bora lá pegar o outro S10 Zão agora E um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto, turma Segue lá no Instagram Mas não me acerta Esqueci de falar Tchau Tchau